E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estudando o nosso livro E a Vida Continua, hoje nós vamos iniciar o capítulo 14 com o título Novos Rumos, que a cada instante o estudo da doutrina, as reflexões, que a cada momento a gente aproveite esses novos rumos, porque estudar é sempre um rumo novo para a nossa salvação. O que é essa salvação? É sabermos sobre nós, sabermos o que somos, a nossa bagagem, para onde nós vamos, o que nós estamos projetando para nós mesmos, ou seja, assumirmos o controle da nossa vida, da nossa existência e da nossa caminhada, e escolher o melhor rumo. Então, o André Luiz continuou dizendo que a senhora Serpa, estática, não conseguiu articular a palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço como que dementado. Agora, agora que vi você, reconheço que estou vivo, vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Depois de passes reconfortantes em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini era conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem um amigo reencontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, uma vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso. Tão logo pudesse avisar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. E aí já tem coisa boa, né? Porque o irmão Cláudio, ele era do departamento psiquiátrico, então a gente começa a pensar que alguém que trabalha no departamento desse tem muita autonomia, muito conhecimento, né? Mas mesmo assim ele toma cuidados, assim, delicados, né? Pouca coisa, né? É abrigar a criatura naquela instituição, tudo isso, e ele vai pedir orientação superior. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes, por nossos títulos acadêmicos ou até doutrinários, nós desprezamos orientação. É claro que sempre poderemos agir por nós mesmos, de acordo com o livre-arbítrio, mas quando se trata de interesses de terceiros, a gente não tem o direito, né, de agir levianamente, porque a vida do outro não é a nossa só. E se a gente aprendesse a pedir conselhos, se a gente aprender, quando a gente aprender a ouvir esses conselhos dessas obras, olha, a gente vai deixar de errar muito, e nós vamos andar muito a passos largos. Às vezes, tem muitas pessoas, né, espíritas, que fazem levante contra essas obras do André Luiz. Mas, olha, não dá nem como para a gente fugir da grandiosidade desses conselhos. E não tem nenhum conselho aqui que vá de encontro... Seria pernicioso, né, que vá de encontro a codificação, não é isso? Nada disso. Exatamente, todos são de elevação. E, às vezes, é como... Lembra que, ainda há pouco, os espíritos, mediante os espíritos superiores, estavam ali gritando, falando em propérios. Por quê? Não conseguem ver o alcance da ajuda. Eu acho isso muito... Bem sério. Muito sério. Então, continua falando. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhes foram objeto de tantos comentários. Desde a conversação primeira, no entanto, calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe, ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, na cabeça dele, Fantini, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. E a gente estava vendo a característica de Ernesto que ele não falava o seu nível de pensador, o seu espiritualista, ele leu muito, mas talvez ele tenha refletido pouco, né? Ele leu muito. Ele estava com aquilo tudo amontoado na cabeça. Mas aí, como é que funciona isso? Não sei. E ele está aqui nessa dúvida, Mancini, né? Porque na cabeça dele, o que ele leu sobre o suicida, é que todo suicida vai passar uma dificuldade. Como é que ele estava ali soltinho, né? E aí, ele continua falando. Por que motivo escaparam a Mancini as corrigendas a que fazia juiz? Pergavando-a à vontade na província de alienados metais entre espíritos rebeldes e vagabundos. Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que, desde muito, lhe ganharam o coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. Ações com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que é a vida cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Ela diligenciou em vão sorrir. Sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços para chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, acaso não temos nós solicitado trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber, pelas autoridades daqui ao achado de hoje? Esse túlio que lhe foi um dia companheiro de sonhos será talvez para nós o começo de novos rumos, uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo? Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doentes não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Olha também, o Ernesto tem esse aspecto humanitário, porque naquele momento ele quer ajudá-la, mas ele quer ajudar a ele também. E ele se ombreia. É muito bonito isso, né? Ele se ombreia. Diz assim, ó, estou aqui, né? Estou aqui também e vamos fazer. Isso é muito bonito, né? Muito bom. Porque às vezes, Berê, tem coisa que a gente fala assim, ah, isso aí não é da minha alçada. Deixa que faz aí. Deixa que é o dia do outro resolve. Eu não tenho nada que me meter em encrenca dos outros. Quando, na verdade, numa vida de relação, tudo é nosso, né? É, lá no abrigo a gente trabalha muito, assim, a imagem, né, é do feixe de varas, sabe? Que cada um tem a sua individualidade, cada vara é única, umas tortinhas, outras pequenas, gordinhas, cada vara é de um jeito. Mas quando se torna um feixe ombreando junto um dos outros, a gente consegue passar por grandes problemas, né? Como Jesus fala, né? Uma vara se quebra com facilidade, duas, três, mas um feixe de varas já é mais difícil. Então, aqui é realmente se colocar no lugar do outro, né? É estarmos juntos, um fortalecendo. Então, a gente vai aprendendo esse mecanismo, né? E ele continua. Porque a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantini voltou ao bom humor do princípio e gracejeou de braços abertos. Quem esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Cravou as mãos na cintura num gesto que ele era peculiar e sublinhou. Quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro Convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Olha que palavra de força, né? Porque muitas vezes, gente, que a gente pode dar estímulo. E ele aqui está dando estímulo. É uma questão dela, por enquanto, né? Só dela. Mas ele está dando estímulo. Assim, olha o trabalho. Porque ele está percebendo. Porque, assim, a dor, e foi como nós terminamos no programa passado, o que é estar diante de alguém que a gente tem na cabeça que foi o causador da derrocada daquele alguém. Dá uma dor, dá um constrangimento. Nesse momento, só o trabalho é que vai quebrar isso. Mas para trabalhar precisa de quê? De um estímulo de alguém, né? E o Ernesto está bonitinho junto à Evelina fazendo esse papel, né? De amigo, de alguém que estimula. É, e aí a gente dá uma paradinha para até fazer uma reflexão, né? Você que está nos ouvindo, nós aqui também. É você pensar, eu sou alguém que estimulo ao bem? Exato. Eu estou estimulando as pessoas ao bem? Eu chego junto? Eu tenho uma visão de futuro espiritual, de progresso? Eu consigo unir as pessoas para um bem maior? Nós precisamos saber qual é a nossa postura. Se nós estivéssemos nessa situação, nós teríamos essa postura? Exato. Qual é a sua visão se você estivesse no lugar de um desses personagens? Ande por esses personagens. Como você reagiria? Vá na sua intimidade. Veja sinceramente como você agiria. Porque isso é um processo de autoconhecimento. A gente tem que usar esses personagens para servir de espelhos. Exato. Se a gente conseguiria ou não agir dessa forma. Exatamente. Então, dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz. Então, suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Então, a gente está sempre vendo que no mundo espiritual o cuidado sempre está disponível. Não falta amparo. não falta amparo. Mas, a gente precisa querer ser cuidado. Querer ser amparado. E querer ser amparado é diferente de querer ter as suas necessidades atendidas. Ter as suas vontades atendidas. Que são coisas diferentes. É o capricho diferente da necessidade. Muitas vezes uma vez eu estava na Casa Espírita e lá tinha o salão e tinha as salas. E a palestra passava nas salas através da TV. Então, muitas pessoas era um horário de sete horas da noite. Muitas pessoas vinham do trabalho. E tinha alguns palestrantes que realmente as pessoas queriam assistir aqueles palestrantes. só que a Casa Espírita pedia para que as pessoas não marcassem lugar no salão. Porque, às vezes, chegava uma pessoa mais cedo e marcava dois, três, quatro lugares para os amigos que iam chegar em cima da hora. E, às vezes, tinham pessoas que não tinham ninguém para marcar os seus lugares, faziam um esforço danado para chegar e quando chegavam as cadeiras estavam ocupadas. então, a gente tem que ver que quando a gente faz isso, nós não estamos sendo amigos. Não, não. Mas aí, uma pessoa quando chegou que viu que a cadeira estava com a bolsa lá, olha, se desequilibrou, falou que nunca mais ia voltar na casa e tal e foi embora. Então, para a gente ver, como tudo é aprendizado, tudo mesmo, tudo é aprendizado e como a gente perde toda vez que a gente dá xilique. Exatamente. Eu nunca vi alguém ou eu, às vezes que eu dei xilique que eu saí do nada. Só perde, só perde, exatamente isso. Eu nunca vi, olha, todos os meus xiliques foram perdidos. Eu lembro que a vovó falava assim, o calado vence. Quando conversava, quer ver você quando criança, começa a reivindicar e coloca dedinho e tudo e aí daqui a pouco aquele outro que está lá quieto acaba conseguindo que você não conseguiu com aquela malcriação. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a calar, a gente tem que aprender a pedir socorro, a gente tem que, quando a gente decidir que a gente vai falar, a gente tem que saber o que a gente vai falar, para quem a gente vai falar e como vai falar. Porque toda vez que a gente pede socorro, o socorro chega. Aliás, eu estou lembrando aqui esse final de semana, nós levamos as crianças para um sítio de um amigo meu. E levamos 28 crianças de entre 3 e 6 anos de idade. E a mãe social, a Basília, a Basília é bem gordinha, mas bem gordinha mesmo. E aí nós fomos na cachoeira e na volta tem um terreno lá que é um charco, então quando você pisa ele afunda, ele tem grão, mas ele vai afundando. E como ela é muito pesada, ela é bem gordinha, ela estava andando e ela começou a rir. E quando a gente ria, a gente perde as forças, né? Só que ela afundou o pé dela e ela não conseguia tirar o pé no chinelo. Aí ela começou a tentar, aí uma criança que estava segurando a mão dela de 3 anos, olhou, viu que ela estava numa situação, aí a criancinha começou assim, socorro, socorro, acuda a Basília. Gente, foi tão engraçado, porque isso foi justamente uma peça também que teve no abrigo, sabe? de uma pessoa estar numa situação e a outra lhe pedir, porque ela falou exatamente como personagem, socorro, acuda, na hora que ela viu. E foi muito engraçado, porque era uma criança que estava caladinha, mas ela observou, ela observou, viu o perigo e ela fez exatamente o perigo, né? Ela acionou a resolver aquilo ali. Então, nós, muitas das vezes, nós não pedimos socorro, ficamos atolados, né? Ou então, a gente pede socorro na hora errada, ou para a pessoa errada, mas o importante é que a gente faça essa reflexão para que de hoje em diante a gente faça melhor. Exatamente. Exatamente. Então, ele continua dizendo que dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então, suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa desinquietação. Aquele era Tullio Mancini, mas um Tullio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine, passavam despercebidos os propósitos enfermiços ali nasceram, ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões, telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Tullio como num livro aberto. Então, olha que interessante. Então, eles, assim, no fato de vida espiritual vão experimentando determinadas questões. Primeiro, a percepção do ambiente espiritual do outro. E eles percebem o ambiente, a psicosfera do Tullio Mancini. Mas tem mais. A comunicação através do pensamento de espíritos que são afins. Muito interessante mesmo. E a outra questão também, que a gente não esconde nada de ninguém, né? É verdade. Olha os sentimentos daria em confiança. Sabe, mas ele já nos encarnou? Mas o sentimento não é do corpo. O sentimento é nosso, né? É verdade. E registrando as afirmações entusiásticas do rapaz a imaginar-se vivo num mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. Então, será que nós, você que está nos ouvindo, se morrêssemos hoje, será que nós teríamos a consciência que estaríamos mortos, desencarnados? Será que daríamos prosseguimento à nossa vida? Ou nós ficaríamos ainda presos numa ilusão da matéria? Então, nós precisamos pensar na nossa morte, porque veja o sofrimento dele, né? De nem saber o que está acontecendo. E quantos casos acontece isso, né? Quantos? Então, o que mais me espanta é ter aguentado isso aqui, tanto tempo como o flagelo da dúvida. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios, no evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. E ele, agora, surpreso, fala, Eu? Eu? Pois você não soube? Redarguiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa, mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria, a todo preço, reconquistar a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas faziam fechadas e a sós comigo abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalar o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me quando me detinha a considerar a pureza de meu afeto. Aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo esquecer. E sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei, não sei quando, num quarto de hospital e desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar aquele biotre quanto vale a minha vingança. e aí a gente está vendo morar de verdade, né? Tão sério que fala aqui, um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível. Gente, olha só, quanta coisa que se esconde pela reencarnação. Ela viveu com o marido, se sentia feliz, daqui a pouco teve uma traição que ela ficou um pouco abalada. Após a traição, né, gente? Ela foi se reavendo, desencarnou tudo isso. Mas aqui vem uma verdade. E aí vamos pensar, não é? E vamos ver no próximo programa como é que ela vai reagir diante dessa grande revelação da sua vida. E vamos pensar também nas revelações que poderão chegar até nós no dia de hoje. que fiquemos com Jesus. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.